Bom, a inauguração em grande estilo da clínica Drie Oliver, Adriana, você sai da área de finanças e vem montar uma clínica de beleza. Então é um sonho, né? É um sonho. É um sonho que assim, em São Paulo eu sempre pensei, porque você não montou em São Paulo? Falei, em São Paulo eu não tenho tempo. A gente vem pra cá, a gente tem tempo pra fazer tanta coisa, né? É que é tão gostoso, que é diferente daquela correria de São Paulo, você não consegue chegar em lugar nenhum, você não consegue atender ninguém. E aqui não, você consegue planejar o seu dia, você consegue fazer tudo o que você planeja no seu dia. Falei, eu não posso montar um espaço assim em São Paulo. Falei, tem que ser em Rio Preto. Aqui em Rio Preto não tem, né? Não tem. Completo, tem vários, mas aqui tem tudo. É o que eu falo, assim, você sai e vai procurar uma clínica, por exemplo, de emagrecimento. Você vai num lugar, você passa com o médico, depois você vai em outro fazer seus exames, depois você vai em outro, porque o médico acha que você precisa passar num psicólogo, você vai num psicólogo. Depois, se não tá legal, vai num fisioterapeuta. E aqui a gente tem tudo. Então a gente vai tratar e vai emagrecer com saúde. Ah, tá lindo? Tem como manter. Ah, tem alguma coisa que não agrada? Vamos consertar. Então nós temos todos os profissionais de área de estética, todos os profissionais da área de emagrecimento. E quando você juntou todas essas especialidades, você juntou tudo aquilo que você gosta num ambiente só? Tem essa referência? Tem. Tudo que eu gosto. Porque, por exemplo, você faz uma cirurgia plástica, nós vamos trabalhar com pós-cirúrgico. Falei, em alguns lugares você vai, faz uma cirurgia, daqui 15 dias você volta lá, tira os seus pontos e não vê o médico nunca mais. Aqui isso não acontece. Nosso pós-cirúrgico é três meses. Então, assim, é uma clínica especializada em cirurgia plástica, sabe? Como tratar num pós-cirúrgico. Então nós temos toda a estrutura pra receber uma pessoa operada, pra fazer o pós-cirúrgico. Dali o pré também, que as pessoas não sabem, acho que só opera e depois que faz o pós. Não, existe um pré-cirúrgico também. Imaginando cirurgia que tem vários tratamentos não invasivos também pro dia a dia, de estética, escovaria, maquiagem. Tudo que precisa pra ficar bonita no dia a dia também, né? Tudo. Eu falo, a pessoa às vezes vem aqui, faz um procedimento. Que é, vai trabalhar, que é lavar o cabelinho, sair arrumada. Nós temos a escovaria, nós temos esmalteria, podologia. Tem a área da sauna. E ofurou, ganha tempo. Nós temos, foi indicado por um médico essa semana, nós ofurou a sauna pra área medicinal. Ele foi indicado, a nossa clínica, um médico indicou pra uma pessoa que vai estar fazendo tratamento de depressão. Olha só. Ela amou. Então, olha, muito sucesso. A ideia é muito bacana. A Mulher de Rio Preto e região é muito vaidosa. A gente gosta muito de se tratar, né? Então, tem tudo pra dar certo, né? Sim, você sabe que São José de Rio Preto foi a região que mais cresceu na área de estética e cosmético. É a área que mais investiu nos últimos anos. Então, um sucesso. Obrigada. E a dermatologista doutora Cristiane Pinatti é a diretora técnica aqui da clínica Dri Oliver. Doutora, vocês chegaram com uma proposta completamente diferente, né? Bem diferente. A gente quis renovar, então a gente quis juntar num lugar só tudo o que se diz estética. Desde esmalteria, escovaria, ofurô, sauna, enfim. Tudo o que faz uma mulher e um homem feliz, né? Mô, doutora, e em termos de dermatologia, hoje, a tecnologia é uma coisa tão vasta. São tantos tratamentos, são tantas possibilidades que eu costumo brincar que só fica velha quem quer, né? Pois é. É uma coisa... Eu, por exemplo, adoro, mas todo mundo gosta, né? Ah, eu amo. É tanto recurso. Tem que fazer uma consulta e ver quais são os recursos. Lasers, são infinitos, né? Tudo. A gente tem tudo aqui. Temos tratamento completo. Além de tratamento de cabelo, pele e unha, a gente tem tudo que se diz estética. Olha, seja muito bem-vinda e que você seja muito feliz aqui, muito sucesso. Muito obrigada. Seja bem-vinda aqui também. Obrigada. Bom, e o cirurgião dentista Domingos Mantelli é responsável aqui por fazer aquela tão falada harmonização facial que estamos todos buscando. Do jovem ao adulto, ao mais velho, todo mundo vai ficar bonito, né, doutor? Bonito e com qualidade de vida, né? Com certeza, né? Harmonização facial são um conjunto de procedimentos que vão proporcionar o quê? Um envelhecimento sustentável. Você vai ficar mais velho, porém não tão acabado. Com certeza. E o que faz um dentista, o que um dentista pode fazer por uma pessoa pela face? A gente vai fazer o quê? Trabalhar os músculos da face para deixar eles com um vetor de força bem equilibrado para a gente não ter pitoses, faz caída, bulldog, vamos trabalhar com bichectomia, toda essa parte de estética. Gente, então é só marcar um horário e vir conversar para ver qual é o teu caso, né? Isso. Então, obrigada, doutor, e muito bem-vindo. Obrigado, Elton. Até mais. Bom, recentemente nós estivemos juntas também numa inauguração aqui em Rio Preto. Agora você volta para inaugurar essa clínica maravilhosa de estética, dermatologia. Tudo que a gente gosta, né? Tudo completíssimo, Adri Oliver, para você, homens e mulheres, se cuidarem, né? Estarem de bem com a vida, porque eu acho que é bem legal quando você está bem com a aparência. Eu acho que tem que partir de você, né? Cada um é feliz do jeito que é, mas a pessoa se cuidar, fazer um bom aparelho, cuidar da pele, cuidar do rosto. Eu acho que a melhor autoestima, deixa a pessoa mais... A melhor autoestima mudo. Exato. E a Adri teve essa ideia, Adriana, né? De abrir a Adri Oliver, essa clínica completíssima, na qual eu também vou frequentar quando eu vier a São José do Rio Preto, porque, além de tudo, ela é minha amiga. Então você vai vir muito para cá. Bom, ela teve muito bom gosto. Quem sabe já passar o final de semana sem cuidar. Surpresa. Então ela teve muito bom gosto nesse projeto. Eu me sinto muito grata de poder fazer parte. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos seus projetos? Vamos lá. Eu agora acho que estou entrando em férias, de férias. Ainda não tinha tirado férias, trabalhei direto. Mas estamos a todo vapor lá com o Silvio gravando. Faço um ratinho agora, estou super feliz lá no SPT. Mas agora vai chegar o momento de eu descansar. Mas continuo realizando os meus eventos, viajando pelo Brasil inteiro. E pensando no meu canal do YouTube, se ainda estou com esse projeto de... Tenho muita vontade. As pessoas, pelos stories do Instagram, me cobram muito isso. Então, Gela, seja sempre muito bem-vinda. Muito bem. Obrigada por recebê-la. E venha sempre agora. Vem aqui na Dri, que a gente se encontra aqui, né? Vamos. Vamos filmar um dia fazendo umas massagens aí. Vamos. Vamos recebê-las de novo aqui. Espero que você aproveite a noite e a gente possa se encontrar mais. Beijo, minha gente. Valeu. Salve lá. Salve lá. Salve lá.